Com vocês, Zé Cariri, no programa Leriado! Três irmãs, três mulheres, três cachorros da molesta. Eu vim num dia de festa, num lugar pro Chinanã, a mais velha mais robusta, fromimosa do sertão, que o povo chamava Augusta. E a segunda, a segunda, a Guilhermina, tinha um zoiá que, ô malição, matava qualquer cristão o zoiá dessa menina. O zoiá dela parecia duas luas se acendendo e se apagando em noite de ventania. E a terceira, a terceira era a Maroca. A Maroca, ela tinha o coipinho mais feito, mas porém tinha nos peitos dois cuscuz de mandioca. Dois cuscuz que, por capricho, quando ela passou por eu, minha venta se acendeu com o cheiro vindo dos bichos. E eu até me atrapalhava, sem saber das três irmãs com qual era que eu ficava. E, finalmente, para escolher minha cruz e sair desse embaraço, desejei morrer no braço da dona dos dois cuscuz, Zé da Luz.